Música Meu nome é Cícera Josefa Rodrigues, mais conhecida como Santinha e a gente aprendeu a fazer renda uns 10 anos atrás e nosso objetivo era ensinar as mulheres para elas terem uma geração de renda para ajudar no orçamento doméstico e aí nós pensamos em aprender, fizemos um projeto com a Caritas e assim surgiu para nós a renda renascença Música Como é um trabalho manual, você tem que fazer um trabalho manual todo ele trabalhado na agulha, na mão e mais assim, no sentido de uma renda refinada é uma renda que não é brasileira, ela é da Veneza, na Itália e veio para cá por freiras europeias, veio para o Brasil, mas foi desenvolvida mais no Nordeste Se a gente sentar diretamente às 8 horas diárias no trabalho, vai uns 3 meses dependendo do tempo, porque é um trabalho delicado, você tem que ir devagarinho porque se errar um ponto, você tem que voltar atrás e desmanchar e fazer de novo Se desmancha, você corre o risco de perder a fita, porque a fita é bem delicada e se não trabalhar com ela com delicadeza, a linha é um problema, ela dá muito nó você tem que estar desmanchando os nó a todo momento então assim, é um trabalho bem delicado e que leva tempo para se fazer Música Quando a gente aprende uma coisa e a gente repassa, quando a gente morre ele fica ele não vai com a gente, e se a gente aprende e guarda para a gente, só para a gente, a gente não está fazendo nada É uma sensação tão boa que eu deixei de fazer todas as outras coisas que eu fazia Eu fiz curso de corte e costura, mas nem chego perto das máquinas porque para mim a Renascença ficou muito mais forte Sou nordestina, então como nordestina ela influencia em todos os sentidos e assim, na associação o que me ajuda, o que me incentiva é esse contato com as mulheres é estar junta com outras mulheres com esse objetivo Música TV Catinga, a verdadeira imagem do sertão Música Música